Primeiro, use a sua própria técnica para levá-lo a um estado relaxado de consciência. Primeiro, use a sua própria técnica para levá-lo a um estado relaxado de consciência. Primeiro, use a sua própria técnica para levá-lo a um estado relaxado de consciência. Segundo, declare sua intenção de usar esta meditação como uma ferramenta para trazer a luz ao sistema financeiro global. Primeiro, use a sua própria técnica para levá-lo a um estado relaxado de consciência. Amém. Terceiro, visualize um pilar de luz branca, brilhante, emanando do Sol central cósmico, sendo então distribuído aos sóis centrais de todas as galáxias neste universo. Amém. 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 Depois, atravessando nossa galáxia, entrando em nosso sistema solar. Amém. Amém. E passando por todos os seres de luz dentro do nosso sistema solar. E depois, por todos os seres do planeta Terra. E também, através de seu corpo para o centro da Terra, a Terra. Quarto, visualize essa luz transmutando todas as trevas remanescentes do sistema financeiro atual. Amém. Amém. Corando todas as desigualdades, apagando toda a pobreza e trazendo abundância para toda a humanidade. Música 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 Visualize um novo grande ciclo cósmico começando. Trazendo pura luz, amor e felicidade a todos os seres da Terra. Música 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 Música